Olá, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Professor Yamato. Pessoal, essa aqui é a aula de número 2, hein? Da playlist de hidrostática. Beleza? Vamos falar sobre o livro do Steven, como funciona, para que serve e qual a necessidade de se estudar isso aí. Espero que você goste, espero que você aprenda. O importante é que é aprender. Então, vamos para a aula. Vai ser massa para caramba. Vem comigo. Mas não esquece não, hein? Deixa isso curtido aí. Ajuda o canal do Professor. Bora! Primeiro, a aula. Então, olhada nesse desenhozinho. Eu tenho um líquido indefinido, com a massa específica L, supostamente sobre a gravidade, e um ponto A. Beleza? E seguido, o ponto B. Observe que o ponto A está mais profundo, enquanto o ponto B está mais próximo da superfície. Desta forma, existe um desnível, ou seja, uma altura entre eles. Com esse desnível, é possível edificar as pressões diferentes em cada um dos pontos. Assim, a pressão A menos a pressão B vai ser igual a mi, que é a densidade, a massa específica, o líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. É o famoso Mi Geoji. Ah, garoto! Show de bola! bola! Enfim, com essa situação, eu vou colocar duas situações distintas aqui. Primeiro, vamos retornar essa mesma figurinha e verificar qual deles vai ter uma pressão maior. Observe o seguinte, eu aumentei a profundidade. Olha só, trouxe até a superfície. Beleza? Então, profundidade H. A pressão inicial está exatamente em cima de B. Portanto, vou utilizando essa mesma equação, observo essa mesma equação. Agora, esse B é a pressão inicial. A pressão inicial aqui. Se é a pressão inicial, significa que ela vai ser o valor que é do ambiente. Se estiver ao nível do mar, 1. Em níveis diferentes, vai ser diferente 1 até M, né? Ou 10 a 5ª Pascal. Ou 76 cm de Mercúrio. Ou 1 metro por coluna de água. 1 M, 10, desculpa, 1 M, 10 MCA. Beleza? Esse B vai ser a pressão absoluta. Enquanto que este P0 é a pressão da superfície. Onde eu disse? Depende do ambiente que ele esteja, tá? E aqui eu tenho a pressão efetiva deste líquido. A pressão efetiva deste líquido, que está relacionado à sua massa específica, à gravidade do ambiente e também à altura com a qual ele está com profundidade. Agora, olha essa outra situação. Mesmo bichinho. E eu vou colocar a minha mesma equação. Observe. E agora eu vou trazer esse ponto B para o mesmo nível do A. Olha aqui. Observe que a altura zerou. Não existe diferença de altura entre eles. Sendo assim, se a diferença é 0, ou seja, a altura é 0. 0 vezes G é 0, uma massa específica igual a 0. Assim sendo, a pressão de A vai ser exatamente igual à pressão de B. E aqui eu tenho o mesmo nível. Independente do corpo que eu tiver, pessoal, independente do corpo que eu tiver, um corpo mais larga, um corpo mais pequeno, se tiver tudo o mesmo nível, a pressão é a mesma. Isso é dado pelo teorema de 7. Então, pontos do mesmo líquido, no mesmo nível, tem pressões iguais. Beleza? Agora, vamos lá para o barômetro de Torricelli. Barômetro de Torricelli. Olha só. 76. Isso aqui não está aqui à toa, tá? Olha a ideia. É verificar que, à medida que você diminui esse líquido aqui, ele vai aumentar essa coluna de água ou coluna de mercúrio, porque aqui eu tenho que usar mercúrio para o Torricelli. Portanto, modificando essa altura, eu tenho pressão diferente. Pressão A, pressão B, pressão A menor que a pressão B, então tem que estar maior, certo? A mesma coisa, eu consigo fazer isso aqui ao nível do mar. Se eu usar mercúrio, mercúrio, coloquei um pouquinho mais aqui, fechei, pá, e eu vou mostrar para vocês esse experimento. Vamos comigo? Vem comigo, olha. Está o do barômetro. Está aqui, olha. Aqui eu tenho um frasco, onde tem mercúrio, já tem um pouquinho de mercúrio. Peguei um tubo de ensaio, vou derramar sobre ele mercúrio até a tampa. Pronto, fecho. E agora vamos trazer essa mãozinha lá para dentro, olha. Boa! Vamos soltar, porque aqui está imerso, não está? Solta. A gravidade está aqui. Consequentemente, essa coluna vai diminuir e essa quantidade aqui vai aumentar. Observe que não transborda, não pode transbordar. E aqui eu tenho uma altura entre o nível do mercúrio até o ponto máximo da coluna, que é H. E isso aqui, se for mercúrio, consequentemente, aqui eu vou ter o mesmo nível, A e B. E aqui eu vou ter 76 centímetros. Por quê? Porque a pressão de A e B aqui são iguais. Está no mesmo nível, lembra? Bom, com essa experiência realizada ao nível do mar, eu vou ter 1 atm aqui. Ou seja, a pressão em A e B é de 1 atm. Ou seja, com uma atmosfera. Enquanto que nessa situação de PO, PO, eu vou pegar mais G vezes H vezes a densidade do mercúrio. A massa específica do mercúrio. Pronto. Vamos lá. Aqui eu vou ter um vácuo. Não vai ter nenhum elemento aqui. Sendo vácuo, significa que a pressão aqui inicial vai ser zero. Então, vácuo. Então, substituir aqui por zero. O que sobra? I, G, H. Onde? A massa específica do mercúrio é 13,6 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro público. A gravidade, vamos lá, colocar 9,8, mas dá para arredondar para 10. A altura aqui vai ser de 76 centímetros. Ou seja, 76 vezes 10 menos 2 metros. Como tenho todas as unidades aqui em metros. E aí, eu fazendo esta multiplicação, encontro esse número, 101, 1293 quilogramas metros por segundo ao quadrado por metro quadrado. O que equivale, pode cortar esses camaradas aqui. E eu vou encontrar Newton por metro quadrado. Aproximadamente 100. Observe que eu dei aqui para justificar e ajudar nos cálculos. Observe que aqui eu vou ter Pascal. 10 à quinta Pascal. Portanto, um Atene que está aqui é a mesma coisa que dizer. 10 à quinta Pascal. Ou 76 centímetros de mercúrio. Ou, que é Pascal. E finalmente, se for a água. A água. Essa altura vai passar a ser de 10,3 metros. Ou seja, 10 NCA metros de coluna d'água. Tudo bem? Mole, né, gente? Essa ideia aqui, guarda essa informação importantíssima. Importantíssíssíssíssíssíssíssíssíssíssíssima. Beleza? Então, meu povo, chegamos ao final desta aula. Por quê? Porque agora a gente vai para a aula número 3. A próxima aula é o princípio de Pascal. Eu espero que você dê um likezinho aí. Tenha aprendido bastante coisa. Tenha despertado a sua curiosidade cientista. E vamos que vamos, né? Então, um grande abraço a todos Fiquem com Deus e bons estudos Tchau